Vamos aprender as cores, fala a primeira cor, qual é a primeira cor? Essa cor, essa daí é qual que é? A primeira, a primeira é? É, essa é a vermelha, e a outra? É verdeiro. É, e essa outra? Verde, aparelho e azul. Oh, isso! Que legal! E esse, e esse? E esse aí, ó, e esse? Do raveu. E esse aí? Que cor é esse bonequinho aí? Quais são as cores? É... Fala uma cor que tem nesse bonequinho, qual a cor que tem nesse bonequinho? Fala! É... Contigo? Contigo, pessoal! Ok! Digo! Digo! A cor! Qual que é a primeira cor? Do controle, Ana Capelha. Qual que é a primeira cor? A cor, igual... Pega, pega... Não, esse você ainda não sabe. É vermelho. É vermelho, né? Isso! Você não vai esquecer, não? Não! A lenda que é vermelho, né? É vermelho. Então, qual que é a primeira cor do controle? Vai lá, pega lá o controle, Ana Gabriela. Pega lá o controle. Não, não. Tô cansada. Tá... Tá cansada. Você tá o quê? Tô cansada. Mãe, trabalha com ela só com vermelho, mãe. Tá cansada? Uhum. Você não quer mais falar as cores? Então, você fala assim, até mais galera. Até mais galera. Até mais galera. Tchau, tchau.